Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Alexandre, nos conta como começou essa paixão pelo artesanato. Isso começou em 91, 92, quando eu conheci um artesão lá em Porto Alegre. Ele que me mostrou o artesanato, ele trabalhava com fibra vegetal, a palha da costa. E aí trabalhei bastante tempo com ele, acho que aproximadamente dois anos. Em 99, quando eu vim para Tapes, eu conheci um outro artesão aqui, que era morador aqui de Tapes, um uruguai. E aí ele que me colocou aqui na praça, me deu espaço, me ensinou muita coisa que eu sei hoje de artesanato. E aí, daí em diante, a partir de 2000 eu comecei aqui, já vai para 15 anos já que eu estou aqui na praça. Tipo, esses filtros assim, esse material aqui, é um material que eu desenvolvi com um artesão que passou aqui por Tapes, que ensinou. Tem esse outro maior ali, que são trabalhos todos meus. E a gente vai criando em cima da necessidade. E a gente vai desenvolvendo, tem bijuterias, brincos de várias qualidades, de vários modelos. Tem alguma coisa que a gente compra para revenda, porque há necessidade, né, que só o artesanato a gente não consegue suprir. Mas tem trabalhos assim, tipo, esse aqui é um trabalho de um amigo meu aqui de Tapes, que faz. Faço bastante trabalho em osso, tenho bastante trabalho com madeira, com fibra vegetal. E hoje tu tens o artesanato como principal ponte de renda? Hoje, infelizmente, não. E a que tu atribui isso? Eu acho que falta política de investimento no turismo, principalmente. Que é o turismo, tanto de verão quanto de inverno, que faz com que a nossa renda aqui de artesanato seja bem maior. Então tu acredita que o impacto do meu investimento na área de turismo na cidade impactou diretamente no teu trabalho? Não só no meu, né, de todo mundo que vive do comércio de artesanato. Tem outras pessoas no município, tanto o comércio de alimentação também sente bastante a falta do turista. A hotelaria sente bastante a falta do turista. Quais são os produtos que são mais procurados, mais vendidos aqui por ti? Hoje, hoje tá sendo bem vendido os apanhadores de sonho, né, tem gente que conhece como filtro, que é esses aqui que eu já te mostrei até. Você sempre compra produtos aqui na Banca do Xande? Sim. Por que você compra? Porque eu gosto, que tem as coisas que eu gosto, novidades, aí eu posso comprar aqui.